Companheirada de Minas Gerais, aqui é Rogério Correia, deputado federal do PT. Olha, nós temos recebido muitos vídeos aí do Norte de Minas, mostrando a situação das chuvas, uma chuva que não se via há 100 anos. Está trazendo muito transtorno, muita aflição para toda a região. Então, aquelas cenas que nós estávamos vendo na Bahia, agora elas estão também no Norte de Minas, principalmente no dia de ontem e hoje, dia 28. Eu vi cenas lá do alto do Rio Pardo, Salinas, Taiobeiras, Rio Pardo de Minas, Indaiabira. Lá na região da Serra Geral, me chegaram aqui vídeos também de Porteirinha, de Janaúba. A situação é muito ruim em Monte Azul também, em toda aquela região do Serra Geral. E também na região de Montes Claros. Também na região do Mucuri e do Jequitinhonha, a situação também é periclitante. Olha, nós precisamos, em primeiro lugar, fazer uma grande rede de solidariedade. Essa rede de solidariedade pela Bahia precisa ser também pelo Norte Mineiro. Além disso, além da rede de solidariedade, precisamos de, neste momento, buscar salvar vidas, levar alimentos, levar socorro a todos que estão aflitos e pedindo. E, ao mesmo tempo, já começar também uma campanha pela reconstrução dessas regiões, das cidades, das pontes, das áreas rurais. Então, estamos aqui, viu, na solidariedade, mas já também buscando o que fazer para ajudar esse nosso povo. Que a gente tenha uma solidariedade nacional, que a região está precisando. Obrigado. Obrigado.